Virar a página aqui e trazer o assunto para o Eduardo Costa. Eduardo, jovens de 18 a 29 anos são os mais endividados aqui em Belo Horizonte, segundo a pesquisa da CDLBH. Mais da metade das dívidas está concentrada nessa faixa etária aqui para a capital mineira. Os idosos estão menos endividados em 2022. Rapaz, mas eu nunca vi uma pesquisa que me representasse tanto. Sabe por quê? Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Com 12 eu comecei a dever. Quando eu recebia, já... Já estava no cheque especial, né? E foi assim até os 24, independentemente. Depois eu fui para banco, ganhava bem, mas gastava tudo. Um dia eu conto mais devoradamente. Aos 24 eu me encantei com a minha mulher, com quem estou casado até hoje. E eu falei, opa, tem que tomar uma atitude. Aí eu comecei a pensar em casar, vim de um carro, comprei o lote. E aí eu fiquei duro, até os 35, para construir o mínimo de estrutura familiar. Eu lembro muito bem que naquela época que casei, e minha filha nasceu logo em seguida, eu trabalhava de segunda a sexta, de manhã na Guarani, de tarde, no Diário da Tarde. E sábado e domingo viajava com o Francelino, acompanhando o governo. Três empregos, rapaz. Arrumei até uma síndrome do pânico. Eu tinha que parar lá no doutor Delcico, de tanta dívida. E hoje que estou idoso, um jovem idoso, eu não devo nada, graças a Deus. Então essa pesquisa aí, eu estou afirmando, viu, Rita Mundi, economista. Essa pesquisa, eu endosso, era zero de risco, é 100%. Não tem mais dinheiro, não. Essa, zero de mais dinheiro. Ô Rita, já que o Eduardo citou você, o Eduardo falou muito ali, e me parece que resume numa questão, que é a educação financeira, né? É educação em um momento, né? Eu entrei na PNAD contínua do IBGE, é bom lembrar que apesar desse endividamento, que ele também é provocado pela facilidade hoje que um jovem tem de abrir contas bancárias, de acesso a N cartões de crédito, porque os bancos entraram numa corrida por múltiplos, né? Eles querem múltiplos correntistas para agregar valor ao seu negócio. E ofertam o crédito lá nas alturas. Mas a novidade boa que eu quero trazer para essa faixa etária, é que a taxa de desemprego nessa faixa etária, ela caiu de 30% no auge da pandemia lá em 2020, para 19,3% dos jovens entre 18 e 24 anos. O melhor momento do emprego para essa faixa etária foi no governo Dilma, em 2013, quando essa taxa de desemprego chegou na faixa de 15%. Então, depois disso, ela só subiu, teve o ápice, né? Já teve até acima disso, mas a pandemia chegou a 30% e agora vem sendo reduzida e estamos aí a 19,3%. Então, com a maior oferta de emprego, o jovem vai ter condições aí de limpar o seu nome. Mas é educação financeira e eu acho, assim, um absurdo essa facilidade que o jovem tem de acesso ao crédito e ao cartão de crédito em N fintechs, bancos, etc. Ô, Malco, a Rita lembrou aí da facilidade que o jovem tem hoje para abrir uma conta, né? E se abre ali pelo celular. E aí, o nosso operador de vídeo aqui, o Gerson, lembrou uma coisa. A turminha nova aí, de 18, 20 anos, todo mundo com iPhone 13. Custa 13 mil reais, 14 mil reais. Qual a facilidade de crédito e a vontade de comprar aí e mostrar que tem alguma coisa? Complica tudo. Ô, Malco, tem outra coisa que eu não falei, né? Eu passei a ficar quebrado depois dos 25 para construir família. Hoje tem uma turma boa de 40 que continua na casa do papai quebrado. É isso. Mas eu queria destacar, junto com os dados que a Rita trouxe do desemprego, e essa é a faixa mais, é a faixa etária mais atingida pelo desemprego, né? A maior proporção de desemprego para entre os jovens, ou seja, uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Tem que comemorar que caiu de 30 para 20, mas temos que pensar. Um em cada cinco jovens não consegue emprego, ou seja, continua desempregado. E com acesso ao crédito, nós sabemos, o resultado é este. E a gente aprende muito com o nosso presidente, a Greta Tchai, com o Diogo, né? Quando ele fala do que como o endividamento é fácil de entrar e difícil de sair. O planejamento para sair do endividamento exige uma disciplina enorme das pessoas. E nós sabemos que os jovens também têm menos disciplinas, afinal, estão se aventurando para começar a vida. É um tempo difícil, é um tempo de muita responsabilidade e de muitos desafios. Se tivesse mais empregos, seria mais fácil. Sem emprego exige ainda mais consciência dessa juventude que quer trabalhar, que quer fazer o futuro do Brasil. Ô Ricardo, e é uma juventude diferente, né? Antigamente a gente entrava no trabalho ali, como o Eduardo falou, trabalhava em dois e três empregos. Hoje a turma vive muito por experiências, né? Trabalha um pouquinho e aí logo viajar e gastar grana, né? Ano sabático! O pior é que a gente que está numa geração, eu estou na casa dos 50, puxa vida, quando a gente olha a folga moleza que essa molecada tem. Olha, eu acho que aquela questão do copo meio cheio ou meio vazio, ele está em pé aqui nesse tema, né? Primeiro, vamos lembrar que dívida e inadimplência são coisas diferentes. A inadimplência hoje ronda a casa de 70 milhões de pessoas. Essa pesquisa diz que mais da metade dos endividados de Belo Horizonte estão nessa faixa etária. E aí entra a questão do copo meio cheio ou meio vazio. O Eduardo falou um pouco sobre isso. Tem gente que acredita que é a idade certa para se endividar, né? Para viver a vida, aproveitar a vida, comprar bens que são bens de consumo supérfluos e, enfim, essa é a hora de meter o louco. Tem gente que acha que não, né? Que isso é uma bomba que explode mais à frente, que seria a hora de formar poupança, formar patrimônio para garantir, como o Eduardo está aí agora, né? Bonitão, folgado, a essa altura da vida. Bonitão sim, folgado, bonitão. Agora, a questão do que a Rita colocou e o Malco também, que tem a ver com a questão da idade também, eu acho que 20%, né? Esse dado é muito preocupante. 20%, um em cada cinco, nessa idade estão desempregados. Isso quando você soma a quem está empregado que ganha mal, que é o baixo salário, com a facilidade do crédito e com esse desejo de consumo absurdo que existe hoje, é uma bomba relógio que vai explodir, aliás, ela já explodiu, mas só tende a se agravar. O Júlio, eu falei muito hoje, mas eu quero aproveitar um minuto aqui para dizer que o único Ragazzi que eu conheço é o nosso Lucas. Mas como dói no coração da gente uma tragédia como essa da família Ragazzi. Imagina que esse homem, diretor do Bernolito, lutou para chegar lá. Imagina a luta dele para educar os filhos. Aí os filhos estão adultos, trabalhando, devolvendo o orgulho do pai. Um acidente, o cara perde dois filhos. E foram ao enterro da avó, né, Edu? O enterro da avó. Puxa vida, que tragédia. Que papai do céu cuide dessa família, cuide da família daquela dona que, sem remédio, acordou do nada e atacou o filho de 10 anos, né? Que é o assunto do dia. Que cuide das famílias que estão passando cada tragédia, né, amigo? Ah, Edu. É, essa tragédia realmente mexeu um pouco comigo também. Enfim, que Deus abençoe e possa confortar. São dois extremos, né? Uma família mais abastada, uma mais ou menos, mas duas tragédias, assim, horrorosas, né? É. Imagina uma mãe se faquear um menino no fim de 10 anos, de madrugada? Tá doido. É de respirar fundo, né? Toma, vamos embora, então? 8 horas e 59 minutos. Ponto final no Conversa de Redação. Hoje com Eduardo Costa, Malco Camargos, Rita Mundim e Ricardo Kertzmann. Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti